Última etapa do Mustang 24 concluída, que era dar uma volta rápida em Interlagos. Interlagos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas a grande diferença para mim são os pneus. Não estou dizendo aí que o Michelin é melhor que o Pirelli no contexto geral. Para a pista, aquele Michelin do Mc1 é melhor que o Pirelli. Para a rua, eu prefiro esse Pirelli. O Michelin, quando esquenta, ele tem uma borracha que fica muito mais macia e o grip melhora. Esse Pirelli é um pneu mais constante. O lado ruim do Michelin na rua. Quando o pneu está frio, o carro distraciona muito fácil. O Michelin precisa que você aqueça a temperatura do pneu para oferecer o que ele tem de melhor. Esse Pirelli é um pneu mais constante. Então, de tração, eu prefiro esse Pirelli. Para andar na pista do Michelin. Eu acho que se pusesse o Michelin neste carro, ia virar o tempo igual. Talvez um pouquinho melhor do que o Mc1. Qualquer dia, a gente faz um teste desse. Apesar do pneu não ter um grip que eu gostaria para dar com esse carro a Interlagos, o carro reage muito bem. Ele é muito fácil de dar. Mesmo com controle desligado, total, não passei nenhum apuro. Não precisou a eletrônica aí me salvar. Então, gostei muito do comportamento do carro. Bem na mão, o volante tem uma pegada muito legal para a pista. O carro é alto, o carro rola um pouco. Para um carro desse tamanho, com esse peso, está excelente. A sexta para a sétima, o carro não muda de marcha a 7.500 RPM. Ele muda a 6.800 RPM. Mesmo que você ponha no modo manual, ele corta a 6.800 RPM. Quando entra a sétima marcha, ele está bem chocho de torque. Teria que enchar mais a sexta marcha para pegar a sétima cheia também. Andando em Interlagos, sabe para quanto foi a média de quilômetros com litro? 3,7 quilômetros com litro de combustível. No uso soviético no autódromo, está bom. Abaixou de meio o tanque, o carro entra em modo de segurança pela falta de combustível. Eu saí de tanque cheio lá da oficina. Vim para cá. Quando chegou a um quarto com o grip da pista, ele acabou dando falta entre modo de segurança. Aí, enchemos o tanque, tudo ok. O tanque do Mustang é dividido em duas partes, com o cardã passando no meio. E fica pouco combustível. Quando ele vai de um lado para o outro, com a força G, dá falta entre modo de segurança. Aconteceu isso duas vezes no autódromo de Interlagos hoje. Ar-condicionado ligado, inclusive o do banco. Escapamento no modo silencioso. Drive, modo de condução normal. Estranhamente usável. Essa parte que é legal, né? Você ir no autódromo, dá uma curtida numa manhã, numa tarde. Várias voltas aí de uso soviético. Depois você tem outro bicho que se transforma e você tem um carro extremamente dócil, usável no dia a dia. Isso é o que a tecnologia traz para a gente. Isso, muitos anos atrás, era impensável. Ou você tinha um carro de corrida, ou você tinha um carro confortável. Ou você tinha um carro rápido, ou um carro econômico. Hoje, com a tecnologia, o Mustang traz muito isso. Você tem todos os bichos num bicho só. A eletrônica comanda muitas coisas. Um macete para quem vai andar de Mustang no autódromo de capacete. O apoio de cabeça, ele foi feito para encostar a sua cabeça sem o capacete. Quando você pega um capacete, você fica forçando aqui para frente. Olha aqui o apoio de cabeça. Está virado ao contrário. A gente tirou e virou ao contrário. Vou baixar o banco para desvirar ele. Quando eu virei ele ao contrário, ele vai um pouco mais para trás. E o capacete dá certinho aqui. Com o capacete sem atrapalhar. Quando você tem o apoio de cabeça na posição normal dele, você fica com o pescoço para frente. Te atrapalha um pouco em dirigir. E o que você tem o apoio de cabeça na posição normal dele, você fica com o apoio de cabeça na posição normal dele. E o que você tem o apoio de cabeça na posição normal dele? Obrigado.